Olá! O UFSC Entrevista de hoje recebe José Milton Ribeiro, um dos melhores repórteres do jornalismo brasileiro e com mais de 50 anos de carreira. Você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a vida e o trabalho desse grande jornalista. Fique com a gente! O UFSC Entrevista está no ar! O nosso convidado de hoje é José Milton Ribeiro, repórter da Rede Globo de Televisão. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Sr. José Milton, o senhor veio para Florianópolis para participar da Semana de Jornalismo da UFSC. O que o senhor acha desses eventos que unem os alunos e os profissionais da área? Eu acho que discutir imprensa no Brasil de hoje é sempre positivo. E um lugar bom para se discutir isso é na universidade. Vamos falar um pouco sobre o Globo Rural. O que o senhor atribui o sucesso de um programa que está há mais de 30 anos no ar e fala sobre a agricultura e a pecuária? Olha, uma coisa é que o Globo Rural não é um programa agrotécnico, sabe? Um programa agrotécnico que fosse voltado à técnica de produção agrícola seria tão, assim, enfadônio como um programa de automóvel que ficasse voltado só para a produção do carro, numa fábrica de automóvel. O Globo Rural tem essa longevidade na grade da Globo, que é uma proeza, porque ele não é um programa agrotécnico, é um programa voltado para a alma do homem do campo. E a extensão da alma do homem do campo, quem dirá que é menor do que a extensão da alma do homem da cidade? Ela é tão grande ou talvez até maior. Então, o programa está no ar há tanto tempo porque ele é voltado para o homem do campo, mas não só na parte de trabalho, também na parte de diversão, de religiosidade, de conflito, de violência, de alegria, de dança, de festa, de música. Então, é um programa com a extensão da alma humana. E também um pouco da audiência se deve ao fato de que cada pessoa, mesmo morando na cidade, tem um pouco de nostalgia da vida do campo. Talvez ele nem tenha vivido essa vida, mas tem, assim, acho que é um inconsciente coletivo do ser humano, de ter, assim, uma lembrança atávica da vida no campo, da floresta, dos rios de água limpa, dos peixes, da fauna. Coisa cada vez mais difícil no Brasil. Certo. E quais são os temas que mais rendem jornalisticamente num programa como o Globo Rural? A gente viu um TCC, que vai passar logo depois do programa, que fala sobre os produtores do Globo Rural, eles falam que algumas pautas os repórteres não querem fazer e o que o senhor aceita e faz com maestria. O que o senhor acredita que acontece? Como que o senhor consegue trabalhar tão bem esses temas? Olha, isso também é um pouco relativo, porque a gente, diante de um assunto, de uma pauta de reportagem, às vezes encaminha bem e dá certo, às vezes não dá. Então, é comum isso aí, a gente relembra só as pautas que deram certo, né? As que não deram certo, a gente não lembra. Mas o Globo Rural tem grandes repórteres, principalmente grandes editores que cuidam bem da linguagem de televisão. Então, é um programa que cuida muito do acabamento da reportagem, sabe? Que nos outros programas de televisão não dá tempo, às vezes não tem estrutura, não tem tempo. Então, um dos segredos do Globo Rural, de ser agradável de ver, é que as reportagens são bem acabadas, sabe? São bem tratadas, bem editadas. E o senhor acredita que os jornalistas são atraídos pelo tema da agricultura, o tema tratado pelo Globo Rural, ou existe um certo preconceito? Olha, existe um preconceito muito grande. Por exemplo, a grande imprensa no Brasil, seja escrita, seja de televisão, é feita na cidade. Ela é pautada pelo homem da cidade. Por exemplo, quando há um problema na indústria automobilística, tem manchete nos jornais, de impressos, e nos telejornais a notícia de cabeça. Por que essa cultura do homem da cidade, que valoriza o automóvel demais? É um erro jornalístico primário. Porque a indústria automobilística, ela engloba um universo de mais ou menos 100 mil empregos. Enquanto que o leite, a produção de leite, que é feita nos sítios, nas fazendas e tal, ali tirando o leite, com a mão às vezes, muitos com ordeia. Mas é, olha, 30 vezes maior e mais importante como trabalho do que a indústria automobilística. No entanto, tem uma crise no leite, na produção de leite no Brasil, e a grande imprensa nem fica sabendo. Enquanto que qualquer crise no automóvel, há manchete, porque tem o sindicato forte, porque tem um partido envolvido na indústria automobilística, que vive disso, tem um governo voltado para isso e não voltado para o homem do campo. Aí, valoriza a notícia da cidade, em detrimento da notícia do campo. Então, essa é uma distorção que tem na imprensa brasileira como um todo. Certo. E como que o senhor consegue fazer grandes reportagens sobre temas que esses jornalistas acabam não percebendo, sobre uma horta, sobre uma plantação? Como que o senhor... Olha, fazer reportagens de agricultura é mais difícil do que, assim, de pecuária, né? Porque a pecuária envolve animal. Então, é sempre bonito você ver. E o animal tem movimento, tem filhote. Então, ver a imagem de um bezerrinho, de um carneirinho é sempre simpático. E a reportagem sobre agricultura, ela é mais monótona, é mais enfadonha, não? Então, geralmente, a gente consegue melhor resultado com a parte de pecuária, de animais, né? Seja doméstico, seja de fauna, seja de natureza. Tem sempre um encanto, assim, para o telespectador, né? E, como eu digo, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? A pauta... O senhor trabalha há muitos anos no Globo Rural. Não houve nenhuma proposta para o senhor sair desse veículo ou ir para outro meio? O senhor se interessa por outros meios jornalísticos? Sim, olha, eu tive várias, pelo menos três ocasiões que eu tive por pé fora do Globo Rural. E uma delas foi para vir aqui para Santa Catarina, que é um sonho de todo brasileiro morar em Florianópolis, né? Então, durante um certo momento, eu estava com metade da cabeça para cá. E acabou não dando certo, por um pequeno detalhe. Mas, três vezes já, eu tive para com o pé fora. Mas, acabei ficando porque o pessoal do Globo Rural é muito, assim, muito ligado, é muito, assim, envolvido sentimentalmente, sabe? E, numa hora décima, eu falo, ó, Zé, você não vai nos deixar aqui? Você fica aqui, você está em casa, né? E eu acabei ficando. E não me arrependo, não. Seu José Hamilton, nós vamos fazer um rápido intervalo. E o UFSC Entrevista volta já.